E toda esta merda sem nunca passar de ninguém, mano Foda-se Amém Isto é a definição de Sanga Zuba Bitches, money, bros, you know Us in every day Porto, baby, indifíduos Foda-se Eu montei o esquema para sair da fossa Eu saí da merda, parti a merda toda Tatuos no meu corpo, joias no meu body Sangue de realeza, boy, you can't stop me Go, 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 you can't stop me Anjos e demónios contam a minha história Tatuos no meu corpo, joias no meu body Sangue de realeza, boy, you can't stop me Primeiro aquece a faca, depois cortas a tira Pegue a nisso, vai na rua e vê se fazes uma guita Eu conheço people que me critica, mas segue-me no Insta Antes de falares da minha vida, tirar a tua mãe da esquina Sem a presença de bandidos, eu sei bem que não és firma Estou na tua zona e não te fez, és o John Cena Se a tua vida é um movie, então rebobina Bem parecia que esses boys eram da mentira Qual demon? Estou no corpo da tua dama, tipo esteticista Primeiro massaja nas costas, depois chupa-me a pizza Enquanto estás num site porno, eu faço pornografia Eu sou baixo nível, mas tenho a conta cheia Boy, tu nunca me vês parado com uma corna feia Eu estou na VIP lá do club até às cinco e meia Realmente eu vivo a cena como eu contei Eu montei o esquema pra sair da fossa Eu saí da merda, parti a merda toda Tatuos no meu corpo, jóias no meu body Sangue de realeza, boy, you can't stop me Go, 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 you can't stop me Enchi demónios, conto a minha história Tatuos no meu corpo, jóias no meu body Sangue de realeza, boy, you can't stop me Antes de entrar na venda, eu tive a fazer a compra Eu cheguei no club, parti a merda toda Eu quero um GT3 pra ir correr colôna Deus te dá perdão, mas acredita, John, quando não perdoa Eu estou a ver muita gente e a bruxa do meu nome na boca Se tu não trouxe aquilo que eu digo, eu quero que tu te fodas Sempre que a minha staff estraga a tua staff estronda Manda uma foto e enxerga os dedos na corna Graças a Deus eu sonhei alto pra quem me rezoi minuto Agora tão a jurar a bitch, assim é sem o puto Chutam DM a dizer boy, tens bilhetes pro show Tropa faz swipe a pão, então tu pesquisa no Google Há muita gente que me deve gui, todos devem desculpas Patina pendulo na cozinha onde eu jato minhas curas Eu dei um pé dentro do meu quarto, eles ouviram nas cultas Em homenagem ao meu cota, largamos as ruas Eu montei o esquema pra sair da fossa Eu saí da merda, parti a merda toda Tatuos no meu corpo, jóias no meu body Sangue de realeza, boy, you can't stop me Go, 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 you can't stop me Enchi de monies, contou-me a história Tatuos no meu corpo, jóias no meu body Sangue de realeza, boy, you can't stop me Yeah boy, eles bem tentaram abafar Podem tentar abafar a história A nossa história vai ser escrita de uma maneira ou de outra Quem é o mais pesado do Porto, boy? Quem são os mais pesados do Porto? Cara podre! Como é que falam de união se nunca deram a mão? Como é que falam que temos inveja se criamos a onda? O nosso som? A nossa sonoridade? Tá aí, boy, pega a equipe Vê se faz uma guita Vê se faz uma guita Cara podre! Vê se faz uma guita Sangue do